Lala Tudo bem É um homem, eu não quero dizer. Eu não quero dizer que é um homem. É um homem que eu estou fazendo. Está em uma imagem. Eu tenho um one-champão. eu não sei, eu não sei eu vou falar, o cara eu quero falar, eu quero falar eu não sei vamos lá, vamos lá. vamos lá. não é uma coisa que eu quero ver aqui. não sei lá. vem agora, vem aqui, eu quero ver o que você quer ver. eu quero ver. eu quero ver, eu quero ver. eu quero ver. é um bom tempo. eu quero ver agora. Boa! 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 Organist! Boa! 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 Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é o que é? Música 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 oi 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 Amém? Amém. 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 em quebra? 42 Seymour Leila Seymour Seymour Rios o que está acontecendo? Eu sou eu Eu sou eu eu sou que te tornar 1.2.3 Eu estou com o meu espírito Eu estou com o meu irmão Eu estou com o seu filho Eu estou com o meu irmão O que é o que é o que é o que é o que é? ... ... ... ... E eu não sei se que o cara não vai Eu posso responder na minha vida E ela está com o telefone E eu não sei E eu não sei E eu não sei E o cara que o cara me faz Eu não sei se que eu não me faz E eu não sei se que eu não sei E eu não sei se que eu não sei A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 E aí , 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL